Mais um adribaixando Mais um aqui explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tô amendo Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tô Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Desse lado, bota a mão pra cima Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Bota a mão pra cima, mas é um aqui Vamos em baixar Vamos em baixar E farou mal de mim pra vários amigos meus